Bom, informar aqui para dois clientes que chegaram aqui os carburadores, um chegou ontem à noite, acho que 10h30 da noite, o pessoal do Mercado Livre entrega tarde, entrega cedo, não tem horário não, esse aqui chegou agora há pouco, por volta das 10h da manhã, esse que chegou ontem à noite aqui é do Fábio, o Fábio é lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, não sei se ele mora lá na roça ou se ele deve ter algum sítio, não sei, que ele falou que esse Fusquinha aqui é para andar na roça, acho que tem um monte de subida, descida, morro, barranco, aí vai enfrentar uns barrancos lá, eu terminei, barranco e terra, né, esse daqui, esse aqui lá do Rio Grande do Norte, quem indicou ele para mim foi o Pablo, que também é de lá de Natal, Rio Grande do Norte, e ele indicou para o Bruno, da Steelbody Equipamentos, lá do Rio Grande do Norte, então, do Bruno está aqui, do Fábio está aqui, vou tirar da caixa para ver se chegou em bom estado, se não aconteceu nenhum acidente, né, esse aqui é do Fábio, lá do Rio Grande do Norte, parece que veio sem acidentes, tem vez que uma coisa do correio aí, recebe umas pancadinhas bravas que quebram até alguma coisa, é, chegou bem inteirinho, um 30p aqui, esse aqui do Bruno, lá do Rio Grande do Norte, irmão gêmeo, vem com a ferragem branca, já cansei de falar isso, que até caiu aqui as coisas, tanto que eu repito a mesma coisa, vem com a ferragem branca, esses daqui ainda estão vindo com essa borboleta de metal, igual o outro aqui, vem com borboleta de metal, uns que eu fiz vídeo essa semana, também vela com borboleta, eu porto a gicleia de metal, mas tem uns aí que vem de ferro mesmo, como sempre, só a qualidade da carcaça aqui não é tão boa, né, depois que dá um, faz um banho químico nela, deixa eu pegar uma aqui já lavada, esse aqui é até de um outro Fábio também, que eu estou fazendo o Terminator, pronto, ó, já ficou bem mais bonito aqui do que... aqui fica com acabamento bem áspero, depois que lava ele fica mais lisinho, né, então é isso aí, chegaram os dois, do Fábio e do Bruno, vou colocar esse daqui para cá, um... 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 A CIDADE NO BRASIL